A CIDADE NO BRASIL E eu ouvi uma alucinação sobre ele mesmo O gigante real é santo e honesto E o gigante alucinado é musculoso e doentinho Como a personagem central do filme Os vingadores E quer dominar Todo o universo Contudo os dois personagens São mesmo de medo E se analisem E descobrem Um lado saudável E um lado doentinho Em sua personalidade Que permanecem lutando Até que ele permita Que eu tapare E perceba o controle Que o contexto E passe a redefinir-se Através da Comissão E sempre E se E se E se E se E se Amém.